Música Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Muitas das vezes, essas vozes, esses enganos tentam nos parar Tentam nos amedrontar, tentam nos paralisar Para que nós pensemos que não somos capazes Que a gente não pode, que não é para a gente Mas, Deus manda te dizer hoje que você é o amado dele Ele manda te dizer que com ele você é forte E nele você está seguro Isso está em Isaías 43,4 Que diz assim Visto que é precioso e honrado a minha vista Porque eu o amo Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida É o que Deus quer dizer para cada um de nós a todo momento Mas quando a gente está envolvido com essa coisa de Olha, você não pode, você não é capaz, não é para você Aí a gente abre uma brecha para entrar esses maus pensamentos Então hoje é dia de você entender e perceber que ele te diz Você é o meu amado Em mim você tem força Ser forte e corajoso Eu sou contigo Pense nisso Não se deixe abalar Não se deixe afetar pelos nãos Muitas vezes eu ouvi nãos Muitas vezes eu fui deixada de lado Muitas vezes eu fui plano B, C, D E nem fui mais plano Mas o que importa É se você é plano de Deus E o plano de Deus na sua vida Medite sobre isso E se fortaleça Muitas vezes eu fui embora Legenda Adriana Zanotto